A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui para o nosso último vídeo de reabilitação psicomotora. Esperamos, desejamos muito, que no próximo ano vocês já possam estar connosco de volta ao ginásio e que nós possamos ir às vossas escolas. Assim, espero que tenham aproveitado, que tenham umas ótimas férias e encontrámos-nos em setembro. Até já! Então, a atividade que temos para vos propor agora é uma atividade de dissociação. Ou seja, vocês vão fazer movimentos diferentes com as mãos e com os pés. Eu vou fazer uma sequência e vocês veem com atenção, observam e tentam repetir depois de eu fazer. Ok? Vamos a isto. Estejam atentos. Vou então repetir. Eu fiz. Dois batimentos com a mão direita, um com a esquerda. Dois batimentos com o pé direito, um com a esquerda. Agora, vocês vão repetir toda a sequência. Vocês conseguem. Pode esperar. Vamos então à nossa última sequência. Estejam com atenção. Temos, então, dois batimentos com a mão esquerda, um com a mão direita. Três batimentos com o pé esquerdo, um com o direito. Agora são vocês. Olá! Hoje vamos trabalhar na nossa atividade a atenção e a concentração e a nossa memória de trabalho. Para isso, vou-vos ler a história do coquedo. O coquedo é um animal muito assustador que prega susto a quem estiver parado no mesmo lugar. Agora, então, vocês têm que estar com muita atenção, porque quando eu disser nomes de vários animais, vocês têm que fazer alguns movimentos com o vosso corpo. Então, quando eu disser o nome do coquedo, vocês têm que correr. Está bem? Então, vamos lá memorizar. Quando eu disser o nome do coquedo, é para correr. Quando eu disser o nome do hipopótamo, é para saltar a pé juntos. Vamos, assim. Quando eu disser o nome da zebra, é para saltar, abrindo e fechando os braços e as pernas. Quando eu disser o nome do elefante, vão saltar a pé coxinho. E, por fim, quando eu disser o nome da girafa, vão rodar os braços para trás. Ok? São cinco animais. Vamos lá recapitular. Coquedo. Correr. Hipopótamo. O que é que é para fazer? Saltar a pé juntos. Zebra. Saltar abrindo e fechando os braços e as pernas. Elefante. O que é para fazer? Saltar ao pé coxinho. E girafa. Rodar os braços para trás. Agora façam vocês, está bem? Coquedo. Isso mesmo. Correr. Elefante. O que é para fazer com o elefante? Saltar ao pé coxinho. Girafa. Rodar os braços para trás. Muito bem. Hipopótamo. Mãos na cintura. Saltar a pé juntos. E por fim, o que é que é para fazer quando ouvirem a zebra? Abrir e fechar os braços e as pernas. Muito bem. Então, estamos preparados? Sim? Vamos começar então a nossa tarefa. Então, vamos começar a nossa tarefa. Estejam muito atentos. Andava uma manada de hipopótamos de lá para cá e de cá para lá. Quando apareceu uma zebra e disse Alto lá. Podem dizer-me o que andam vocês, hipopótamos, a fazer de lá para cá e de cá para lá? Ai, tu não sabes, gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o coquedo. E quem é o coquedo? Perguntou a zebra. O coquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Andava uma manada de hipopótamos e de zebras de lá para cá e de cá para lá. Quando apareceu um elefante e disse Alto lá! O que andam vocês? Hipopótamos e zebras a fazer de lá para cá e de cá para lá. Ai, tu não sabes, gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o coquedo. E quem é o coquedo? Perguntou o elefante. O coquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Andava uma manada de hipopótamos, zebras e elefantes de lá para cá e de cá para lá. Quando apareceu uma girafa e disse Alto lá! Podem dizer-me o que andam vocês hipopótamos, zebras e elefantes a fazer de cá para lá e de lá para cá? Ai, tu não sabes, gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o coquedo. E quem é o coquedo? Perguntou a girafa. O coquedo é muito assustador e prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Andava uma debandada de animais de lá para cá e de cá para lá. Quando apareceu o coquedo e disse Alto lá! Podem dizer-me o que andam todos os animais da selva a fazer de lá para cá e de cá para lá? Ai, tu não sabes, gritaram todos entre dentes. Chegou à selva o coquedo. E quem é o coquedo? Perguntou o coquedo. O coquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar. Ai é! Bú! E pronto, terminamos aqui as nossas propostas de tarefas psicomotoras durante este tempo em que não conseguiram ir à escola. A última proposta de todas que temos para vocês é que se sentem um bocadinho a pensar em algumas tarefas que vocês possam ter gostado de fazer ou tarefas que vocês se lembrem, desafios que nós vos tenhamos posto. E façam um desenho. Façam um desenho destas aulas assim por vídeo e das atividades que fizeram connosco ou escrevam aquilo que gostaram mais e aquilo que gostaram menos e daquilo que vocês têm saudades. Está bem? Encontramos-nos na vossa escola ou no ginásio. Boas férias! E aí Obrigado.